Saudações pessoal, mais um Garagem Vlog no ar. E esse ano novamente estamos em parceria com a Volkswagen, aqui no Volkswagen Clássicos. Participou de uma carreata com 50 veículos colhidos, 50 exemplares escolhidos. A Volkswagen convidou os clubes também, foi um evento muito interessante. Teve palestra do Pavone, fazendo design na hora, desenhando na hora. Foi bem interessante e também um evento que teve várias vertentes. Receberam o pessoal aqui, o pessoal dos clubes, os colecionadores. E é um evento interessante, eu vou mostrar para vocês uns detalhes a partir de agora. Tudo o que rolou por aqui, confere aí. Muito bem pessoal, mostrando os destaques aqui do espaço dos clássicos Volkswagen. A gente começa com essa belíssima variante alemã, olha o detalhe aqui das rodas Fuchs. Tem carro de todos os estilos aqui, essa é a grande sacada. Dá uma olhada nesse Fusca do pessoal do Brazilian Folks. Eu vou andar ali por dentro, vou dar uma volta por aqui. Gol Copa, esse estava na minha frente no desfile, que a gente veio de manhã mostrando. Tem algumas, várias customizações também. Esse Fusca é bem conhecido, é o Horácio. Tem um Horácio ali, que fica no volante. Vou fazer matéria com ele depois também. O que é legal desse evento é que é um evento que tem não só veículos clássicos, né? Volkswagen, mas também veículos aí mais preparados ou veículos com alguma customização. Olha o detalhe dessa Brasília. Manga de eixo encurtada. Olha o detalhe aqui do regtop. Enfim, é um estilo legal. Passat TS, esse carro traz várias lembranças de infância, né? Andei bastante em Passat. Santana CD, belíssimo. Vocês estão vendo esse Golf aqui? Esse Golf GTI é o que a gente gravou e saiu juntamente com o VR6. Peraí, deixa eu chegar nele aqui. Detalhe para o Santana CD, novíssimo. Saveiro, Variant. Esse SP2 está realmente sensacional. SP2, projeto totalmente nacional. É um dos carros que eu mais gosto, o SP2. Eu acho que ele é um carro de uma elegância realmente única. E aqui, claro, vocês conhecem. O meu Fusca não podia, novamente, com a Volkswagen no salão desse ano, não podia deixar de trazê-lo, vir aí no desfile. E também fazer uma brincadeira aí com o pessoal. Olha o detalhe aqui. Esse Fusca é belíssimo. Esse Fusca está aqui atrás. Deixa eu vir aqui. Olha o detalhe legal da persiana. Customização de época. Ali um GTI Sunny Yellow, né? Aquele amarelo próprio da época. Esse Fusca tem uma outra coisa legal. Olha que interessante. Dá uma sacada. Parece uma viseira, né? Enfim, o salão aqui está bem divertido. Eu coloquei no meu Instagram quem pôde vir, quem pôde aí conhecer o Fusca, conhecer os outros carros que estão estacionados aqui. Não perdeu a viagem, porque realmente está muito legal o evento. Passado de GTS Pointer. O GTS Pointer é um daqueles clássicos que a gente adora também. Detalhe aqui desse Gol GT 1.8. E uma coisa que quem veio aqui pôde ver é justamente esse aqui, ó. O GT Concept. Esse conceito que a Volkswagen apresentou no salão passado está aqui novamente e agora está aqui chamando atenção. E está exposto aqui. Esse carro é bem legal. Esse carro é bem legal. Por causa da customização dos bancos também. E ele tem câmbio manual, né? Ele estava lançando na Automédia. Enfim, andando mais por aqui, chegamos ao carro que está completando 30 anos do seu lançamento GTI Azul Mônaco. Como a gente sabe, esse Gol está muito valorizado. E o que é bem interessante é que ele é um carro que, para nós entusiastas, ele tem uma importância grande, né? Ele tem um valor grande até pelo ponto de vista histórico da Volkswagen. Foi o primeiro Volkswagen com injeção eletrônica. Aí tem umas cores diferentes por aqui. Uma coisa que é bem legal. Olha que legal esse Fusca. Rádio Patrulha. Uma réplica, né? Evidentemente. Ali tem um Gol Vintage. Em breve a gente vai fazer matéria com ele também. E o detalhe aqui. Bora. Que é um Jetta, né? Na verdade, a gente sabe historicamente. Aí tem Brasília. Aquilo lá, eu tenho que mostrar isso aqui. Aqui é uma Paraty GTI 16 válvulas. Cara, isso aqui é extremamente raro. O proprietário trocou as rodas. É originalmente 15 polegadas. Mas essa bolha no capô. Quem gosta de carro, sem dúvida nenhuma, que conhece uma Paraty GTI 16 válvulas. Esse carro, inclusive, tem rodas BMW, né? Esse Bora. Aqui é um Polo GTI. Carro aí que teve pouquíssimas unidades no Brasil. Nós gravamos também com ele na garagem. Aqui um pouco mais de customizados. E está bem misturado, né? O customizado com o original. Essa é a grande sacada. Detalhe ali, um carro que a gente fez matéria e vamos fazer de novo. Esse Fusca alemão 1955. Vocês vão ver na matéria, eu não vou comentar muito sobre ele. Vocês verão os detalhes em breve. Falando em customização, a gente fez matéria com o Kombi recentemente. Esse Fusca também já conhecido aí do pessoal da internet. Um Corrado VR6. E o que é legal desse Corrado, dá uma olhada aqui. Rodas Fone Dial. Como vocês sabem, eu sou fã das Fone Dial. E para fechar, sem dúvida nenhuma, essa Kombi com janela Safari também. Aliás, um detalhe legal dessa Kombi, ela estava lá na exposição. E realmente é muito estilo nessa Kombi. Essas Kombis clássicas, como a gente sabe, elas têm uma valorização grande, né? E não só a questão do valor econômico, né? A história envolvida nessas Kombis é sempre sensacional. Enfim, a gente fez um passeio completo aqui. O detalhe das Fucs também, pô, sensacionais. E fechamos aqui a exposição. Mais um ano a gente fez o trabalho aqui com a Volkswagen. Vai ter um vídeo deles bem completinho. E estamos aí novamente. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Até mais. E aí E aí E aí E aí